Fala pessoal, Shark, esteja me ajudando pra mais batalhas fantásticas aqui no canal, velho Nessa última semana de batalhas fantásticas no Pokémon Horas Antes aí do lançamento de Pokémon Sun and Moon E quem mandou pra gente o replay hoje foi o Olavo Tamote Eu quase... Desculpa, mas eu quase falei tomate, velho Não foi mal, não é querer zoar não, mas é... É que é só a Silvan que estão... A Silvan, as vogais que estão invertidas, mas é da hora, velho Olavo Tamote aí, ele mandou assim pra gente, pessoal E aí, Shark, beleza? Venho com muito orgulho trazer essa Battle OU Onde fui decisivo na hora de buffar minha Clefable Heartbreaker Mostrando mais a desenvoltura que você tem em mãos na hora, ô louco Foi um 6-0 com uma performance da Clefable ou Nano Quem passasse na frente dela Curto muito as suas battles e boa sorte no PokéTurbs Blitz 2 Abraço e mandou aí o replay pra gente 10 likes, muito bom, velho Então muito obrigado aí, Olavo, pela sua batalha E bora ver esse seu sweep de Clefable Que é um Pokémon, velho, perigosíssimo, mano Se você não tem jeito de lidar com a Clefable Ela destrói você, mano, de fato Mas bora ver aqui o seu replay Contra o THG Souza É o Thiago Souza, eu acho Que tá trazendo um time aí de Venossauro, Mewtank, Talonflame, Silvion Rotomosh e Dragonite Contra o time dele, que era de Among Us Ah, Landrus, Clefable Que áudio aí, mano Que áudio delícia, meu Deus É Aldrin B-Sharp e Megazard, pelo jeito Eu acho que é o Megazard Ou, será que é o Y? Não, acho que é o X mesmo Mas bora ver como é que foi o replay dele Mano, esse sweep de Clefable Eu quero muito, mano Eu quero muito ver como é que foi Então bora começar aqui Ah, não tô louco, o cara tava no XY Bonequinho todo aí, customizado Do Thiago Souza O Olavo vai começar aí com o Among Us E o cara vai começar com quem, hein? O Dragonite, ô louco Ô louco, ô louco, ô louco, ô louco Substitute low Ali é perigoso Porque esse cara deu E deu esporte Hum, nossa senhora Ok Dragonite aí, substitui leftovers Isso já pega muito desprevenido O Olavo O Olavo vai ter que voltar aí com o Among Us dele Rapaz, mano, começou muito atrás Vai entrar com o Keldia aí Que provavelmente deve ter esse Wind Deu Dragontail Ok Tirou um bom dano do Keldia, caramba Foi o crítico justo Nossa, não era pra ter tirado tudo assim Vai entrar o Olavo agora no lugar Que não vai poder dar o Team Date Porque ele tá com o Substitute Ah, então o Team Date aí não vai ter efeito O Dragonite tá se recuperando aí No Leftovers Daqui a pouco já volta até pro Multiscale Vamos ver Stealth Rock do Landros Ok Mas, então Esse Dragonite mostrou Dragontail Mostrou aí Substitute E só, né Deu o Dragontail aí agora no Landros Tirou um bom dano Será que ele é Rock? É outro crítico? Caramba É Rock Helmet Então vai machucar aí o Dragonite O Landros vai sair Vai entrar o Among Us de novo no lugar Isso é tenso pra ele Ah, mas ele pode quebrar Pelo menos esse Substitute Atacando Espero que ele consiga Porque senão esse Dragonite Vai ficar atrapalhando muito o Olavo O Dragonite vai sair por algum motivo E vai ir para a Mew Tank Ok Será que é Zeb Seeper? Por isso que ele tá trocando? Vamos ver O Among Us vai voltar Ele decidiu não atacar, velho Vai voltar e vai entrar A Clefable no lugar louco É que se fosse dar a Dragontail Não ia funcionar na Clefable Muito bom No Toxic Mas se a Clefable for o Magic Guard Só não importa o Toxic O Toxic é até melhor Porque ele não toma Paralise Não tem a chance do Paralise, velho E ela vai dar o Thunder Wave Muito bom, velho Thunder Wave na Mew Tank Yellow Magic, velho E agora vai começar Hum... Já vi porque vai ser 6-0 Calma, é de Clefable, velho Com o Magic Guard, meu Deus do céu Não vai ter como parar mais Vai dar Stalf Rock ainda Hum... Não tá respeitando a Clefable Meu Deus, mano Meu Deus Vai ser GG, mano Não vai ter como parar a Clefable Aí meu Tank vai vazar aí A Clefable tá em campo O Silvio vai entrar Pra... Não, se foi tirar esses packs Até que vai bater um pouco forte na Clefable Mas se vai começar a acertar muito Calmaid Só não vai ter como, velho Vai acertar outro Calmaid Já tá mais dois aí na Special Defense Velho, será que tem jeito ainda De tirar essa Clefable? Com o time do cara Mano, acho difícil Acho muito difícil E... Nossa, e não é Tio Spec, Silvio Então nem vai tirar tanto dano assim Rapaz, a Clefable agora Hyper Voice Hum... Você vai deixar a Clefable Porque você tá de graça É, então Outro Calmaid Agora é GG, mano Vai ser... A Clefable Já tá com 3 Calmaid aí A Clefable só vai acabar Com todo mundo agora Não tem jeito Mano, eu acho que a Clefable Prende Storage Power Será que essa vai ter? Ou só vai ter golpe pala mesmo? Vamos ver, mano Vamos ver Se tiver Storage Power Uh, não vai ter quem pare mesmo Thunder Wave também No Silvio Yellow... Mano, Thunder Wave Calmaid Nossa Senhora Mano, a Clefable Clefable é muito tensa E o cara tá apostando no crítico do Hyper Voice Só que não vai adiantar É muito tenso Ele conseguiu o crítico Tem que dar muita sorte Muita sorte mesmo E mesmo que ele consiga o crítico Eu acho que não mata a Clefable De tão tanque que a Clefable é Velho, Moonblast Então é Moonblast pra acertar todo mundo Sem risco nenhum Porque se o cara... Ô louco O Silvio até que aguentou bem Rio Bell aí Vai tirar o Paralise do Silvio Mano, a Silvio aguentou bem pra caramba Moonblast Que isso? Tava mais estranho, velho Nossa, Special Defensivo Total, Silvio Meu Deus do céu Mas não vai ter como parar Essa Clefable mais Velho, embora a Silvio aguente Não tem como parar A Clefable de atacar, velho E de se setar Não tem como mais Tipo, o cara ia ter que ter Um Pokémon Metal muito bolado Pra poder matar A Clefable de prima Ou deixar muito fraco Pra outra da Revenge Mas, velho Agora tá muito tenso pro cara Tá mais quatro, mano Meu Deus do céu E como essa Clefable pelo jeito é Soft Boil Thunder Wave, Calm Mind E Moonblast Não tem como ela ser Tancada por ninguém, mano É, a não ser que fosse um Ritran da vida É, o Ritran ia aguentar Vezes quatro o golpe dela Ah, e o Venossauro Aguenta vezes dois Mas, velho É muito tenso É muito tenso Já tomei cinco Mesmo o Venossauro Resistindo o golpe da Clefable Vai tirar muito dano, velho Muito dano mesmo Muito dano mesmo Eu acho mais da hora A Clefable Calm Mind É... Calm Mind Soft Boil E dois ataques Porque aí você tem um Cover de a mais, mano Porque... Mas o Yellow Magic Ajuda O Yellow Magic É muito tenso É muito tenso Venossauro Vai mega evoluir aí Ficar um pouquinho Mais tanque A Clefable Vai dar no copo A Clefable Vai tirar o substituto O substituto... Não O... Leftovers dela Tirou aí o Leftovers Da Clefable E vai dar um blast Vamos ver quanto é Que o mais cinco Tira do Venossauro Mano... Tirou um bom dano Tirou um ótimo dano Lead Seed Só que Magic Guard Não vai deixar o Venossauro Será que... Acho que não dá a cura Dá a cura? Não vai dar E vai dar Thunder Wave No Venossauro Uh... Mano... E a Clefable É muito câncer Meu Deus do céu É muito tenso É muito tenso Rapaz A Clefable agora Vai dar outro Moonblast aí No Venossauro E vai abaixar A Special Attack Dele ainda E o Venossauro Vai dar a Giga Drain Mas não vai adiantar Muita coisa ainda O mais que o Special Attack É abaixado E com o Special Defense Da Clefable Que já tá lá no alto Não tem como parar Esse bicho mais Vai tirar o Venossauro Mas não vai adiantar Muita coisa É GG Não tem como parar A Clefable Mano Deixou setar Agora já era Deixou setar Agora já era Demais E mano Pelo fato dela ser Magic Guard Nem Toxic ajuda Isso que é muito tenso E o Tank vai cair Já derrubou aí um E velho Ninguém vai parar Silver vai entrar Pra cair também Além de tomar Stealth Rock Vai também tomar Um Moonblast mais 5 Na fuça E não tem como parar Não tem como Ou você para esse bicho Dando o Trick Ou você para ele Com um cara físico Que dá super efetivo Nela Ou você não deixa Setar De primeira Que é o Melhor A se fazer Ou da Taut Qualquer coisa Mas não deixa Esse bicho setar Porque você vai perder A Clefable É muito tenso Só o Crit Salva o cara Mas não tem como A Clefable Vai dar vários Moonblast aí E vai acabar Com a partida Não vai ser Meu Deus Olha isso Deixou acertar demais Isso vale Pra qualquer Pokémon Mas se você Deixa acertar demais O bicho Vai acabar Com o seu time Não tem como Vai entrar em Stealth Rock Já vai tomar 50% Vai dar Brave Bird Pra ver se tem Jeito ainda Mas É tarde demais É tarde demais Olha isso Tirou um bom dano Tirou um bom dano Mas é muito tarde Agora Moonblast Vai matar O Talon Flame Vai sobrar E quem agora Spawn Dragonite Mas acho que Falta um Não Falta três Pokémon Falta o Venossauro Dragonite E mais um Spawn Mas vai ser GG Não tem como Mais parar esse bicho Muito bom A Clefable Esse é o mal De Pokémon que se seta Se você não tem jeito De lidar com eles Eles acabam Ganhando de você Muito fácil E tinha Moonlight Nem tinha Softboy Ou Softboy Só serve pra Unaware Agora eu não lembro Mas mesmo assim Slade Bomb Só um crítico Eu mesmo acho Que um crítico Não mataria Mano Será? Não Acho que o crítico Mataria sim Mas é Já era É GG Venossauro vai cair Aqui Pro Um Blast Vai sobrar o Dragonite E é GG Mano Meu Deus do céu Vamos ver se o Dragonite Tinha alguma coisa Pra acertar essa Clefé Porque a gente só viu Substitute E Dragonite Tinha Earthquake né Já era mano Não tem como Não tem como E velho Tirou um bom dano Se tivesse dado Brave Bird E depois o Earthquake E o Dragonite Você pode ter matado Mas o cara vazilou um pouco também Então Moonblast GG 6-0 Clefable Clefable é foda Clefable é foda Magic Guard Calmaje Meu Deus do céu Isso é muito bom Então pessoal Essa foi Mais uma batalha fantástica De um fantástico Treinador Pokémon Meu Deus do céu Transforme ers Fãs Tõi Tinha Tá Tinha 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 Tinha